Olá, estudantes do sétimo ano! Neste vídeo vamos falar sobre o relevo da região norte. Quais são as principais características do relevo, os recursos disponíveis também em função dessas diferenças que existem no relevo da região. Nesse sentido, vamos pensar juntos. Você sabe o que significa o termo relevo? Quando usamos esse termo, qual o significado? Quais as características do relevo da região norte, especificamente? E qual a relação de extrativismo mineral e relevo? O que tem a ver o extrativismo mineral, a retirada de recursos minerais com as formas de relevo? Importantíssimo entender isso em relação à região norte, especificamente. E aí, pensando no conceito, no significado de relevo, nós temos ali que ele pode ser definido como as formas da superfície do planeta. O relevo se origina e se transforma sob interferência de dois agentes, internos e externos. Ou seja, a dinâmica que acontece no interior da Terra, vulcanismo, tectonismo, vai fazer com que surjam diferentes formas de relevo. E os agentes externos, como a água das chuvas, o vento, vão desgastar esse relevo, vão como se arrancando pedacinhos. Isso é a transformação. Então, como ele surge, como ele se transforma a partir desses agentes internos e externos, conforme nós vamos ter aqui o destaque na imagem, as diferenças que vão existir, portanto, na forma do relevo, é graças a essa movimentação natural, essa dinâmica natural do planeta. E aí, nós vamos ter na região norte um relevo marcado por planaltos, planícies e depressões. Existe essa variedade de tipos ou de formas do relevo. Também nós vamos ter na região norte, pontos mais elevados. Destacamos aqui o Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do Brasil e que fica na região norte. Muitas vezes pensamos que só tem planícies, mas aqui destacamos que existem áreas de planaltos, inclusive o ponto mais elevado do Brasil, que é o Pico da Neblina. Podemos destacar também três unidades de relevo básicas. Planície amazônica, região de planaltos e regiões de maiores altitudes. São essas as características principais na divisão das formas de relevo que temos na região norte. A planície amazônica merece um destaque especial, característica ali de boa parte da porção norte do Brasil ocupada pela planície amazônica, em função da presença dos rios, das bacias hidrográficas ali que pertencem a esta região. Então destacamos essa característica dessa porção ali da planície. O planalto das Guianas na porção norte, que é onde estão as áreas mais elevadas e também vamos ter algumas áreas ali de depressões, essas características. As regiões de planaltos que variam entre 200 e 800 metros de altitudes, são áreas de chapadas e serras, conforme nós temos também aqui nas imagens. Trazem para nós essas ideias ali de rios encaixoeirados, formação de cachoeiras, em função da forma do relevo. Como, por exemplo, a Chapada dos Parecis, em Rondônia, é uma que nós destacamos aqui também nessas formas de relevo. E as regiões de maiores altitudes, como já falamos, Pico da Neblina e o 31 de Março, que ficam mais na porção norte da região, ali em Roraima, na divisa com a Venezuela, e são os pontos bastante elevados do relevo do norte do Brasil. A relação entre o relevo e o extrativismo mineral. Dependendo da forma de relevo, nós vamos ter um destaque para determinados tipos de recursos minerais que poderão ser explorados. E as formações de relevo da região norte favorecem a presença de vários tipos de recursos minerais, uma riqueza de recursos minerais que podem ser explorados. Entre eles, nós destacamos a reserva de ferro, de minério de ferro da região, que é considerada a maior do mundo, mas temos outros itens que se destacam aqui, como calcário, níquel, ouro, entre outros recursos minerais que são explorados na região norte, que estão presentes ali em função das formas de relevo. Nesse vídeo, nós falamos sobre características do relevo da região norte do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho